E o América Legal se encontra aqui hoje em Nova York, na New York Film Academy. Eu tenho aqui do meu lado o Sr. Domício Coutinho, que mais uma vez vem trazer aqui a alegria para os brasileiros e os americanos aqui da região também, que tem muito americano chegando nessa festa tão tradicional que é o Carnaval. Sr. Domício, boa noite, tudo bem? Muito obrigado, boa noite, Cris, boa noite a você, boa noite ao João, sempre pioneiros, cineastas, produtores, diretores da nossa realidade brasileira e hoje, naturalmente, esse grande dia, a primeira carnofolia que a gente está celebrando aqui na New York Film Academy, que é a pequena Hollywood, a Hollywood de Nova York, que temos orgulho de fazer parte, de sermos convidados por eles e aqui estamos para celebrar esta grande festa brasileira, tipicamente brasileira, 100% brasileira, que os brasileiros de Nova York, unidos aos americanos, americanistas, que gostam mais do Brasil do que a gente, eles vêm para a gente dizer o que é o Brasil, procurar o Brasil, isso dá uma imensa satisfação, um imenso orgulho e essa noite de hoje, com esse Carnaval, vai explodir, é a nossa primeira, mas não vai ser a última, o espírito que já se manifesta aqui é extraordinário, a nossa dança, a vassourinha pernavulcana, o freio pernavulcana junto com o samba carioca vai explodir. Olha, e eu estou vendo aqui o pessoal chegando, está meio dividido aqui, não tem muito brasileiro não, né, senhor Domício? Tem brasileiro e muito americano e eles super animados. Como que o senhor vê a aceitação dos americanos da cultura brasileira, da música? Como que o senhor vê isso? O senhor está sempre em contato, o senhor está sempre divulgando a cultura, a música brasileira. Como que o senhor vê essa aceitação por parte dos americanos? Olha, os americanos têm essa grande vantagem para nós, eles estão realmente vendo melhor muitas vezes que nós a mágica do Brasil, o que o Brasil significa, muitas vezes nós nascemos lá, nas nossas florestas, nas nossas praias, no nosso Carnaval, no nosso futebol, mas a gente parece ter um olho cego para as coisas, para a realidade e são eles que chegam para nós e pedem. Quando anunciamos essa festa, até agora, com toda a franqueza, 50% ou mais são americanos, casados com brasileiros, casadas com brasileiras, hispano-americanos, é, ao mesmo tempo, uma desvantagem para nós, mas uma grande vantagem, por ser que o Brasil está se infiltrando, está chegando, está explodindo, está se tornando uma consciência internacional. Isso é grande, isso dá uma grande satisfação para nós. Isso é o que a noite de hoje, com toda certeza, está revelando e vai revelar a crise. É isso aí, parabéns, seu Domício, mais uma vez, né, por essa preocupação de estar sempre trazendo aqui para os Estados Unidos o que a gente tem de bom aqui, da cultura brasileira, parabéns por essa iniciativa, e os brasileiros aqui agradecem essa oportunidade de festejar o Carnaval. Com toda certeza, em nome da Brazilian Down Podiar, da Biblioteca Brasileira, da União Brasileira de Escritores, de que eu sou com muito orgulho, fundador, presidente e diretor, estamos todos, nós, realizando isso. Celebramos aqui mesmo a festa junina, celebramos o primeiro Congresso de Escritores Brasileiros do ano passado, e agora estão celebrando o primeiro Carnaval aqui. O seu diretor, que é o seu Jerry Sherlock, é o diretor e presidente desta casa, ele nos convidou, ele se associou, eles querem dar todo o apoio para nós. Portanto, eu convido a todos brasileiros daqui do Brasil e de toda parte, que comecem a reconhecer a nossa presença, a presença do Brasil em Nova Iorque, que está realmente trazendo a imagem do Brasil, fortalecendo e enriquecendo de uma maneira que nunca viu. Temos o orgulho de ser e ter a primeira biblioteca brasileira nos Estados Unidos. Temos o prazer de dizer que já tem 4 mil volumes, temos o prazer de dizer que temos uma exibição de arte constantemente, exibição de filmes brasileiros toda semana, conferências literárias uma vez por mês e congressos literários que estão se repetindo, o próximo vai ser o centenário de Nabucco em outubro. Portanto, tudo isso converge, tudo isso nos agradece, tudo isso dá uma grande satisfação de ver que a pequena cimenta que plantamos, 4, 5 anos atrás, floresceu e se tornou isso que é. Muito obrigado, Cris. Obrigado, senhor. E é isso aí, a programação da Biblioteca não para, está sempre uma coisa nova e a gente vai estar lá cobrindo o que a gente pode. Muito obrigada, seu Domício. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado, João, pela sua assistência constante, o apoio que nos tem dado, isso significa muito. Obrigado.